para idosos com 80 ou mais. O Bonifácio está ali pertinho do setor de imunização. Eu já vou perguntar o seguinte, Bonifácio, meu filho, muito bom dia pra você. Tem fila aí? Tem fila, Alessandra. A gente vai mostrar aqui. Bom dia pra você e pro nosso telespectador. O pessoal veio hoje tomar as doses aí da vacina contra a Covid, né? Essa semana teve uma procura maior da vacinação. E a gente está aqui no setor de imunização pra falar sobre o público-alvo que começou a ser vacinado também essa semana. É a quarta dose que está sendo aplicada em pessoas que têm mais de 80 anos. E quem vai falar pra gente sobre essa quarta dose é a doutora Márcia Cordeiro, que está sempre aqui com a gente. Ela é coordenadora do setor de imunização. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no programa. Explica pra gente sobre essa quarta dose. Olha, a quarta dose foi liberada pra todas as pessoas de 80 anos acima. Então, essas pessoas verifiquem o cartão, tem que dar um intervalo de quatro meses da terceira pra quarta dose. Então, é muito importante olhar o cartão pra ver se tem quatro meses. Somente assim eles poderão receber essa dose. Tão importante porque as pessoas mais idosas, a imunidade vai caindo e a quantidade de anticorpo da terceira dose vai caindo. Então, é muito importante. Agora, a quarta dose tem sido aplicada também naquelas pessoas que têm imunidade baixa. Explica pra gente sobre isso, doutora. As pessoas que têm doenças imunossupressoras, essas pessoas precisam também tomar quatro doses até o momento. O esquema básico dela é de três doses. Depois, ela tem uma quarta dose quatro meses após. Então, isso já estava liberado. O que tem de novidade agora é para o idoso de 80 anos acima. Agora, vamos falar um pouquinho, doutora, sobre a movimentação aqui. A gente percebeu que hoje a fila está um pouco maior, mas teve dia que havia poucas pessoas aqui no local, né? É, infelizmente, a procura pela vacina da Covid foi caindo muito significativamente em todas as unidades de saúde, inclusive na unidade agora aqui do centro, que a gente sempre teve um histórico de uma demanda boa, né? É uma novidade, essa semana, né? De dois dias pra cá, a gente tem verificado que as pessoas voltaram a procurar mais a vacinação. Então, a gente faz um apelo a todos que não receberam a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, que a terceira dose está liberada para todos acima de 18 anos e a procura tem sido muito baixa. Então, a gente faz um apelo para essas pessoas procurarem as unidades de saúde. Não adianta achar que com uma dose está protegido, com duas doses está protegido. Pessoas de 18 anos acima têm que ter três doses e crianças até adolescentes de 17 anos precisam ter duas doses. Ok. Doutora, espera-se um movimento maior durante essa semana aí por causa desse novo público que vai ser vacinado. Fala pra gente um pouco sobre esse movimento, como as pessoas devem se organizar. Olha, a gente espera que o movimento realmente cresça, né? A gente está convocando essas pessoas, mas tem que lembrar que desse intervalo de quatro meses. Muitos ainda não completaram os quatro meses, então eles não tomariam a vacina agora. Aí a gente está convocando todos. As pessoas, lógico, os idosos, eles vão ter prioridade no atendimento e os demais vão ter que aguardar. Mas sempre que a gente vê que aumenta a procura, a gente também reforça em relação aos funcionários, né? Pra poder agilizar mais o atendimento. Agora, pra finalizar, doutora, na semana que vem vai ter mais vacina aí, que não é contra a Covid, né? Mas as equipes de saúde já estão se preparando, né? Fala que vacinação é essa que a gente vai ter na semana que vem. Exatamente. A gente já está aí na fase de treinamento, treinando todos os funcionários, os vacinadores. Porque nós vamos iniciar agora, na próxima segunda-feira, a campanha de vacinação contra a gripe e a campanha de vacinação contra a sarampo. A campanha de vacinação contra a gripe, pra todos os idosos de pessoas, quer dizer, de 60 anos acima, estão sendo convocados a partir de segunda-feira pra receber a vacina da gripe. E todos os trabalhadores da saúde. E a campanha de sarampo, ela é para os trabalhadores da saúde e para as crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses, 29 dias. Então, esse é o público que está sendo convocado pra essa fase inicial da campanha. Ok. Muito obrigado, tá, doutora, pelas informações. Alessandra, são essas as informações, a gente encerra essa participação aqui, mostrando pra vocês. Você tá me ouvindo aí, né? É, eu tô, meu fone caiu, meu filho. Tô aqui bagunçando, arrumando tudo, porque você sabe que a gente é bagunçado. Faz parte, faz parte. Eu encerro aqui essa participação, Alessandra, mostrando a fila aqui e convocando as pessoas aí que têm mais de 80 anos e que já passaram aí do prazo certinho de 4 meses de intervalo da terceira dose, pra poder vir aqui tomar a quarta dose, Alessandra. Você tá me escutando direitinho agora? Perfeitamente. A doutora tá perto de si ainda, que eu não tô conseguindo ver. Se ela estiver perto de si... Eu já saí de perto dela, já saí. Já saí, não tem problema não. Mas só mostra um pouquinho mais a fila, que o meu fone caiu, virou uma bagunça, contei tudo, contei tudo na verdade. Mas obrigado, viu, Bonifácio, pela informação. Tá, nós tamo junto, misturado, sei lá, do carimbado. A gente sai então com a imagem da fila, olha aí. Valeu. Tá aí, ó. Eita, vamos tomar agulhar. Obrigado, Bonifácio. Abraço. Eita, vamos lá. Eita, vamos lá. Obrigado.